Não, isso já está saindo, isso aí é norma do comandante, não pode descer. Já tem que morrer com fome aqui na tabela. Aí a senhora está comendo mortadela com pão? Não, mas eu estou com tudo lá de casa. E aqui é um absurdo, né? Aqui é um absurdo. É R$7,00 um café, R$15,00 um frio, R$5,00 um refrigerante, é louco. É verdade uma coisa dessas. É verdade. Eu vi o povo saindo em cada... É verdade que estão comendo tanto água agora. Não, mas não se preocupe com isso. Mas assim a senhora vem de onde? De Parintins. Parintins. E desde Parintins para cá é assim. É bom a gente saber o que acontece nos barcos. A gente denuncia, sabe? Quando a gente vai lá em Parintins comprar uma passagem, eles explicam pra gente que é uma coisa bem diferente de quando você está aqui dentro. Eu perguntei, né? Quando eu fui comprar minha passagem lá, porque é a primeira vez que eu viajo aqui. Eu tinha andado, né? Me venderam a passagem, não, tem que vir. É, vem aí nessa porta. Mas não falaram que era um absurdo de cara assim. E nem que depois que a gente estasse dentro não podia sair pra comprar comida em outro lugar onde compra. É pior que na prisão.